Música Arcebispo Arquidocese Metropolitana Dili, Rousseau Vincira, saia a gente transformadora da paz. Dom Virzílio do Carmo da Silva e CDB Ratóquestaune relaciona o decisão governo, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais. Arcebispo Arquidocese Metropolitana Dili, Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Ratóquese Metropolitana Dili, Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, o direitivo da atividade Grupo Arte Marciais e CDB Rousseau Vincira, Obrigado.